Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo. Pessoal, hoje vai ser um vídeo de floração de aclande. Eu vou mostrar muita floração pra vocês. Vou mostrar duas alberças, tem mais duas lá dentro abertas. Mas eu já mostrei elas pra vocês, vou mostrar essas duas aqui. Vou mostrar duas plantas típicas, uma com fundo normal, assim, mais comum, né? Uma cor mais padrão. E uma outra que é essa aqui, que tá com uma corzinha um pouquinho diferente, né? Um verde-limão, que a galera fala aí, um verde, um amarelo-limão. Enfim, uma mistura aí de amarelo com verde, tá bom? Galera, vou fazer o anúncio de plantas que eu vou sortear aqui, tá bom? Então, acompanha esse vídeo até o final que você vai entender tudo sobre o sorteio. Sobre o que a gente vai poder sortear pra vocês, beleza? Então, bora pro vídeo, que é o que todo mundo quer. Vamos mostrar pra vocês um pouquinho de aclande. E daqui a pouquinho você vai saber quais são os prêmios. Já joga aí um spoiler, né? Serão três prêmios, galera. Beleza? Então, bora pro vídeo, que é o que todo mundo quer. E bora ser feliz aí. Galera, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, vou pegar essa alberças aqui, que é uma planta de primeira floração. E vou comparar com essa outra planta ali, né? Olha essa planta. Pra mim, até agora, foi a melhor que abriu aqui. Olha o tamanho desse labelo. Olha como que esse labelo... Ele é plano. Pétala bem larga. Cépula bem larga. Né? Em comparação com as outras irmãs, eu achei esse resultado muito bom. Né? Vou pegar esse outro resultado aqui, que veio com duas flores. Pra mostrar pra vocês. Essa flor... Essa aqui eu já tinha mostrado. Já tá passando a floração. Essa flor aqui, também gostei bastante. Mas, quando a gente coloca um comparativo de duas plantas, olha a diferença dessa planta aqui pra essa planta. Ao vivo, essa planta é muito melhor. Ah, tá com uma flor só. Eu sei disso. Mas, pelas características, eu aposto mais nessa planta do que nessa daqui. Né? É uma plantinha que... São duas plantinhas irmãs, né? Sempre tento aproximar o máximo, galera. Pra focar, facilitar aí pra vocês. Mas, essa planta aqui, em especial, eu gostei demais dela. Essa aqui já ficou aqui em casa. Essa planta já é coleção. Não vai sair. Né? É uma plantinha que... Eu acho que... A gente... Tem que ver próximas florações. Olha o labelo. Galera, eu quero enfatizar muito esse labelo. Olha que labelão. Plano. Lindo. Ele chega até a subir um pouco pra frente. Né? Pétalas muito legais. Cébulas também muito legais. Uma plantinha realmente especial. Essa daqui é especial. Tá? Gostei demais dessa planta. Agora eu vou mostrar uma planta também. Que é de uma genética muito boa. Né? É... É uma planta de muita forma, eu acho. Acho que nas próximas florações ela tende a melhorar. Olha que planta bonita. Tá abrindo ainda. Tá, galera? Olha só que labelão. Né? Olha essas sébulas que largas. Essas pétalas. Então, gostei demais dessa planta. Né? Tanto uma flor quanto a outra. Ó, isso daqui é uma genética muito boa. Muito famosa. Existem excelentes plantas nesse cruzamento. Né? Esse cruzamento. A galera sempre que pede, que gosta de cruzamento aí. Não tem. Não acha mais sido em gizzo. Mas eu vou falar pra galera. É... Escura 3x com escura 4x do Loh. Né? Então é uma planta muito legal. Com escura... Desculpa. Escura 3x com escura do Loh. É um cruzamento muito bom. Gostei demais desse resultado. Né? Tá abrindo ainda a floração. Vai espalmar um pouquinho mais. Enfim. Muito boa planta. Né? É... Vou mostrar agora pra vocês. Maclande lindíssimo. Muito bonito. Essa planta de uma cor assim... Muito especial mesmo. Sabe? Uma cor que eu tenho um... Um carinho muito grande. Olha esse daqui, galera. Foi até bom pra gente fazer o vídeo nesse horário. Né? É... Porque facilita pra gente focar aqui pra vocês. Olha o labelo dessa planta. Que labelo lindo. Aí quando a gente olha, ó... Tá vendo? Todas essas... Todas as pétalas... Todas as pétalas... Cépulas... As três cépulas e as duas pétalas... A gente percebe um fundo... Que agora... Olhando aqui... Parece um verde. Né, pessoal? Um fundo verde. Mas não se enganem. Esse fundo... Ele mistura uma cor... De verde com amarelado. Assim, sabe? É... Se tiver no sol... Parece um amarelo mais forte. Aqui agora... Já na sombra... Já aparece um verde. Então é uma plantinha muito bonitinha. Um labelo muito legal. Gostei desse labelo também. Olha só, galera. É... E o mais interessante, pessoal... Olha isso aqui, ó. Olha. Olha a planicidade da planta. Vou falar com vocês assim, ó... Pra vocês perceberem a planicidade que essa planta tem. Então, assim... Um pé muito grande. Né? Muito grande mesmo. Tá aqui. Olha só. Uma planta bem adulta. Demorou muito tempo pra essa planta florescer. Né? Então tá aí. É... A planta já tá estabilizada. Dando uma floração muito bonita. E a aclande é aquilo que eu já falei com vocês. Toda brotação. Muitas aclandes continuam florescendo, né? É... Vai variar do cultivo isso. Mas a regra é a aclande tá florescendo sempre. A cada brotação, ela vai soltar a flor. Pronto. Aí, consegui colocar aqui. Galera, tem uma outra aclande ali que eu já deveria ter pego. Não peguei. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Só um segundinho. Pronto, pessoal. Essa daqui acabou que na arrumação do vídeo não ficou. Mas eu vou pegar pra mostrar. Eu quero que vocês vejam isso, ó. Uma plantinha também típica, né? É... Um labelo também bem interessante. Muito parecido com esse último labelo que eu acabei de mostrar pra vocês. É... Cépolas e pétalas com uma coloração verde oliva, né? Verde azeitona aí, quando a galera gosta. Achei bem diferente dessa planta. É uma plantinha que eu gosto também. Tá bom? Gostei bastante, tá aí. É mais um resultado, tá bom? Galera, lembrando sempre. Quem tem interesse em aclande, é lá no WhatsApp, tá? Não é aqui no YouTube, não. Lá no WhatsApp a gente disponibiliza algumas plantas. Bate um papo bem legal. Então, bora falar do que todo mundo quer saber. Vou mostrar, falar pra vocês um pouco, né? É... Do sorteio. Galera, quebrei a cabeça. Muito mesmo aqui. É... Fiquei algum tempo aqui pensando, matutando, Pra ver o que eu ia sortear pra galera. E cheguei à seguinte conclusão. É... Eu vou precisar muito do apoio de todo mundo. Quero que o pessoal compartilhe os vídeos aí. Né? Vamos tentar fazer o canal crescer. E como uma forma de gratidão por tudo que tá acontecendo aí na nossa vida, né? No canal, é... Tantos amigos, tantas amizades a gente tem feito. Então, eu não achei... É... Não vi outra saída a não ser sortear três prêmios muito, muito legais. É... O primeiro prêmio que eu quero sortear é uma outra Valkyriana Alba. Tá bom? A galera sempre me pede isso aí. Então, tá aí. Vai ter mais uma Valkyriana Alba. No final do vídeo, eu vou colocar uma foto aqui dela. É... Vai ser um corte dela. Sempre é corte, tá, pessoal? É... Depois, no segundo prêmio, eu vou sortear um seedling de aclande de tamanho 3, de raio-de-sol com black-black. É um seedling que eu gosto muito. Já mostrei isso pra galera. É... Indico pra quem quer ter uma coleção de aclande. Então, fica aí mais uma dica. Tá bom? É... E por último, e não menos importante, né? Muito pelo contrário. Eu vou sortear um seedling tamanho 1 pra 2, que é o que eu tenho, galera. É... É... De selfie de uma planta cerulha. É... De uma clã de cerulha. Então, pessoal. Eu vou fazer um selfie de uma clã de cerulha pra vocês. Né? É... Espero que todo mundo participe, que goste. Então, vamos lá. São 3 os cruzamentos. 3 os prêmios. Primeiro prêmio, mais uma vez. Um corte e uma Valkyriana Alba. Segundo prêmio, mais uma vez. É... Um seedling de raio de sol com o Black Black. Um excelente cruzamento de aclande. E terceiro prêmio. A gente vai sortear nada mais, nada menos, do que um seedling de aclande self de cerulha. Tá bom? Então, é isso aí. Espero que todo mundo goste. Tá? Fico feliz de estar fazendo esse anúncio aí pra galera. Se você gostou, ajuda a gente aí. Compartilha esse vídeo. Comenta com a galera. Pessoal, quem ainda não foi inscrito, né? É... Vou passar as regras. Então, quem ganhar tem que ser inscrito no canal. Então, assim, se não for inscrito, não vai ganhar. Beleza? E a partir daí, pode ir comentando. O vídeo do sorteio vai ser provavelmente amanhã ou segunda. Tá bom? Eu já vou avisando que tem que estar inscrito. Nesse vídeo do sorteio vai ter escrito vídeo promocional. Vou colocar o vídeo pra facilitar pra todo mundo. Tá? Aí, galera. Vou colocar vídeo promocional e a galera vai ter que comentar. Tá bom? E tem que ser inscrito no canal. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Já vai comentando. Já vai compartilhando esse vídeo com a galera. Tentei agradar todo mundo. Porque o pessoal pediu Aclande. O pessoal pediu Valkyriana. Aí, pediram Vanda. Pediram Ametistogloss. Um monte de coisa. Mas o que foi campeão, assim, foi realmente os seedlings de Aclande e de Valkyriana. Então, eu achei prêmios à altura do nosso canal. E à altura, assim, de vocês seguidores aí. Galera, essa é uma forma de eu tentar expressar, assim, meu carinho por vocês. Sintam-se realmente abraçados aí. Né? Agradecido mesmo. Compartilha esse vídeo e comenta com todo mundo aí. Pra todo mundo ter chance de ser sorteado. Todo mundo de poder conhecer o canal também. Que isso também é o nosso objetivo. Vocês sabem disso. Tá bom? E, pessoal, meu muito obrigado. Eu sou grato a tudo. Que Deus abençoe você. Abençoe sua família sempre. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um bom sabadão. Fiquem com Deus. E, ó, compartilha com seus amigos aí. Faz esse vídeo chegar a mais pessoas. E eu tenho certeza que o nosso canal vai crescer. Que vocês vão crescer assim como eu tenho crescido. Mais do que o canal crescer, pessoal. Eu acho que a gente já tá crescendo muito. Eu já aprendi muito com todo mundo. No WhatsApp, assim, tenho feito muitas amizades. Então, se você quiser bater um papo comigo também pode me chamar. O WhatsApp tá na descrição desse vídeo. É lá no WhatsApp que a gente libera algumas plantas pra alguns amigos. Tá bom? Então, me chama lá. A gente vai bater um papo. Tem a clã disponível lá no WhatsApp. Tá bom? Tchau, galera. Valeu. Um abração. Fiquem com Deus. Até mais. Um bom final de semana pra você e pra sua família. Valeu!